Boa noite, Neto, Bairro! Boa noite, gente! Que delícia estar aqui novamente! Vamos cantar! Agora essa cidade sou O canto dessa cidade é meu Agora essa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Porque eu não sei Eu não sei o que eu não sei Eu não sei o que eu não sei Eu não sei o que eu não sei Mas senão essa cidade é meu Eu não sei o que eu não sei Amém.